Oi gente, aqui quem tá falando é a Lívia, no vídeo de hoje eu vim aqui ensinar a todos vocês como fazer dois tipos de slime comestível, é feito de bala, olha só que legal. Ah, antes de assistir esse vídeo, dê seu like e inscreva no canal. Ah, mas se você não for inscrito, se você for inscrito no meu canal e não estiver recebendo as notificações, entra aqui no meu canal todas as quintas-feiras, todos os sábados, às 7 horas da noite, que sempre vai ter vídeo novo. Para a primeira ideia, nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro, mas se você não tiver açúcar de confeiteiro, é só você pegar o açúcar normal e bater no liquidificador, bem batidinho, até ficar um açúcar bem fininho. Ah, você antes vai precisar lavar suas mãos bem lavadinhas e também vocês vão precisar da bala frutela, essa balinha aqui. Então, vamos lá! Primeiro passo, coloque todas as suas balinhas frutela dentro de um recipiente que possa levar ao micro-ondas. Eu tô usando dois pacotinhos, dois pacotinhos. Agora eu vou levar ao micro-ondas até a balinha derreter. Coloque ao micro-ondas em 20 em 20 segundos. Até a sua balinha derreter. Olha só, gente, você derreteu bastante. Agora, se você quiser, você põe corante. Se você não quiser, você não põe. Agora eu vou pôr corante. Eu vou colocar só uma gotinha do corante pink. Agora é só fazer uma caminha de açúcar. Agora é só despejar tudo em sua caminha de açúcar. Agora eu vou misturar. Até ela ficar com consistência de slime. Gente, tá quente um pouquinho. Tá quente porque acabou de sair o micro-ondas. Gente, agora ela tá quentinha. Tá bem quentinha assim na minha mão. Mas é só ir puxando que ela vai esfriando. Olha só, gente. Ela estica muito. Olha só isso. Tô impressionada, gente. Uma moeda caseira. Comestível. E chicatão tá assim? Nunca vi. Olha. Uhul. Bom, gente. Agora eu vou provar pra ver se está gostosa. Vou pegar aqui um pedacinho. Vou comer. Hum. Hum. Que gostosa, gente. É o gostinho da balinha fruitela. Hum. Claro, é de fruitela. Ah, mas assim. Deveria mudar o gosto com açúcar, né? Deveria mudar o gosto com açúcar. Não mudou? Tá muito doce? Tá. A mesma coisa que eu tivesse pegado a balinha fruitela e tá passando ela. Hum. É gostosa, filha? Muito bom. Olha aqui um pedacinho, mãe. Gente, ela fica um pouquinho mais dura do que a balinha fruitela, né? Por causa do açúcar. Tudo mais, né? Mas é muito gostosa. E dá pra trolar seus amigos, hein? Agora a gente vai pra segunda dica de slime. Segunda dica e última. Pra fazer esse slime de bala, nós vamos precisar de bala de iogurte e açúcar de confeiteiro. Começa colocando as balinhas de iogurte. Olha só, gente, quanta eu já descasquei. Prontinho, gente. Agora é só levar ao micro-ondas de 20 em 20 segundos até a sua balinha derreter. Prontinho, já está totalmente derretida. Agora eu vou jogar o açúcar de confeiteiro por cima. Bom, gente, como o slime está muito quente ainda, eu vou esperar esfriar um pouquinho e não vou pôr mais açúcar. Porque senão vai ficar muito, 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 muito dura. Olha só, gente. Quer uma colheradinha? Ah, não, não, não. Está ainda muito quente. Olha só, gente. Já esperei esfriar. Olha só. Ela chica até bastante. Bom, agora eu vou experimentar ela também. Vou pegar aqui uma minhoquinha. Hum, muito boa, gente. Um gostinho de balinha de iogurte, né? Porque é feito com bala de iogurte. Muito boa. Aqui, mãe. Um pedacinho. Do gosto de bala de iogurte, gente. Prova um pedacinho. Esse vídeo também de sempre gostei. Um like, um joinha. Qual você gostou mais, filha? De frutela ou de iogurte? Gente, eu não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Um cara muito boa. Muito, muito boa. Se você quiser também, me marque e tire uma foto. Posta no seu Instagram e me marque para mim ver, tá bom? Bom, gente, esse foi o slime de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.